O Pai é tarde, nós tem tempo, vamos arriba, O Pai é tarde, O Pai é tarde, O Pai é tarde, nós tem tempo, vamos lá, O Pai é tarde, nós tem tempo, vamos lá, O Pai é tarde, nós tem tempo, vamos lá, O Pai é tarde, O Pai é tarde, nós tem tempo, vamos lá, O Pai é tarde, nós tem tempo, vamos lá, O Pai é tarde, nós tem tempo, vamos lá, O Pai é tarde, nós tem tempo, vamos lá, O Pai é tarde, nós tem tempo, vamos lá, O Pai é tarde, nós tem tempo, vamos lá, O Pai é tarde, nós tem tempo, vamos lá, O Pai é tarde, nós tem tempo, vamos lá, O Pai é tarde, nós tem tempo, vamos lá, Música 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 Música